Bola, nós vamos pedir para parar a bola aí, para evitar a reflexão. Olha, não tem coisa melhor que isso, a participação de todo mundo, a integração das pessoas, a gente transmitir o amor, um carinho, tudo o que a gente tem na nova cidade para outras pessoas e para todas as comunidades vizinhas. É o que eu tenho que falar. A pessoa, o Rui, o que você está achando da festa, da congratulação da equipe de fora? Está achando ótimo. É muito bom, eu estou adorando. Vou fazer o possível para mostrar para o nosso amigo jogar e todo mundo sentado, né? Queremos ganhar. Queremos ganhar, de qualquer maneira. Se não der, quer um, entendeu mesmo? E para a nossa cidade é ótimo, porque é uma cultura, é um desenvolvimento para a nossa cidade e as pessoas se unem mais, se confraternizam mais. Então eu acho que foi excelente e quero parabéns a todos por essa ideia. O que eu prestei, o que eu prestei, o que eu prestei, o que eu prestei para a gente. É uma coisa que cada dia vai comer vivendo e a gente vai aprender de cada vez mais. Com vitória, sem vitória, nós vamos sair do que está feito. Então eu acho que deve continuar, tem que dar maior força para as pessoas que aí estão aprendendo, dar chance àqueles que ainda não sabem para aprender e gostaria de agradecer muito ao prefeito pela boa vontade que ele tem de receber as cidades vizinhas, né? E também pela boa vontade que teve e mandava buscar a gente, recebeu a gente com o maior carinho. Eu gostaria de agradecer em nome de Bob Novo e em nome do meu tio. Esse é o prefeito, né? Porque através dele nós estamos aqui. E apesar de tudo, nós viemos aqui não para ganhar, nós viemos para competir. Às vezes competir é mais bonito do que ganhar. Nós temos força de vontade e isso é o que importa. E você está dando a oportunidade a cada um de nós nos trouxe, nós sabemos. Uma oportunidade que nós nunca tivemos na vida. Teve outros prefeitos, eles não deram essa oportunidade com o município que você está dando. Então, em primeiro lugar, você, né? Queremos que agradecer em nome do time, de todos os municípios. Em nosso nome, nós veremos. O que a gente mais vê é que o certo interesse entre todos os prefeitos, né? Prefeito de Bertoltz, é prefeito de Muratiba, né? Então, assim, está havendo muito união em termos de esporte. E realmente a região só está ganhando com isso. Mas que bom, não. Nós estamos aqui para colaborar com o que possível que fizeram para vocês aí sim. Para nós é o mínimo, entendeu? Esses conflitos entre o Baixão e 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 o Baixão. Que bom, é você que você... Olha, eu agradeço todo mundo, porém que você é maravilhoso, meu Deus. Márcio Cacariz, Márcio Bíblio Pertal, eu tenho 16 anos, eu tenho aqui para defender a atenção do Pertal. Nome de novo? Marlos Gabriel Pertal. Eu tenho 16 anos, a aula de formato, eu tenho 19 dias, eu vou colaborar. Ficamente, não está no ano que vem não, mas tem no ano que vem, não souber.